Se nós continuarmos ouvindo o sujeito, vocês sairão vestidões dentro. Vocês sairão vestidões dentro. Não é vencedor vencido! Não é vencedor vencido! Seu Matheus, eu gostaria que o senhor explicasse pra gente como é que funciona. Qual o primeiro passo para se produzir vinho? O primeiro passo, por exemplo, você vai calcular a quantidade de vinho que você vai fazer. Aí a gente encomenda que a gente tem um representante. Então, o passo que a uva chegando aqui, a gente vai dividir as caixas de acordo com as cartolas. Certo! E a gente põe a base, a corbina, né? Primeiro passo, a corbina aqui é aquela que tinge. E a gente acrescenta 30% de branca pra não ficar um vinho muito carregado. Normalmente, quantos quilos de uva o senhor encomenda pra fazer o vinho? Esse ano, praticamente, foi encomendado 1.600 quilos. Durante o ano todo? O ano todo. É que a gente só faz em janeiro. É uma vez por ano só, né? Ah, é só no mês de janeiro que o senhor faz o vinho. Certo! Então, eu gostaria que o senhor explicasse pra gente. A uva vem até o senhor. O primeiro processo é colocar nesse moedor aqui. Ela vem em caixas de plástico. Então, cada caixa tem praticamente 12, 13 quilos. Então, a gente calcula na bombona que vai fazer. E a gente vai pondo aqui, cabe duas caixas. A gente moe, né? Moe a uva daqui, a gente tira daqui e passa pelas cartolas de plástico. Esse daqui é um moedor, então? Esse é um moedor. Esse moedor, ele tira aquela etapa da pessoa pisar a uva? É, tira. Que outra bebida fez história como o vinho? Seu aparecimento se deu na Europa há mais ou menos 6.500 anos. Foi a bebida dos deuses, tanto do grego Dionísio quanto do romano Baco. Ao mesmo tempo, tem papel central nas cerimônias religiosas judaicas e cristãs. A transsubstanciação é a transformação do vinho no sangue de Cristo. Essa bebida sagrada tem seus adeptos e amantes. Tem os que compram o feito e tem os que preferem a produção artesanal. O ABC é uma das regiões que concentra o maior número de amantes do vinho feito em casa. Memória e Contexto fala dos vinhos artesanais aqui da região. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Olá, prazer em recebê-los. Kiko, Adalberto, Humberto. Vamos começar pelo seguinte. Existe uma velha máxima que diz que vinho bom é vinho estrangeiro. Ainda é assim, Kiko? Não, não é mais. Mudou? Apesar do que a qualidade de alguns vinhos europeus e alguns do chamado Novo Mundo, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, eles superam ainda o nosso devido ao clima. O nosso maior problema é o clima. É verdade essa história de que com a construção da Billings mudou o clima aqui na região, que antes tinha uva, que se plantava uva aqui mesmo. Era assim mesmo, Adalberto? É. Até os meus avós, quando vieram da Itália, eles trouxeram aí algumas mudas, essa coisa toda. É. E a Billings, realmente, o clima ficou muito mais úmido, né? Ficou totalmente inviável. O ideal é seco e quente. A umidade provoca... Qual é o ideal para uma boa uva? Ela depende de uma série... Para você fazer um vinho bom, você depende de um ano muito bom para a uva. Então, o que é esse ano muito bom? É. É um inverno bastante rigoroso e seco, chuva na época da florada, no começo que a uva está brotando e quando ela estiver na maturação, isso vai acontecer no final de novembro, começo de dezembro, bastante sol. Então, esse ciclo inteiro, ele tem que ser completo. Agora, é impossível que o São Paulo, então, faça bonzinhos, né? Porque a gente tem todas essas estações no mesmo dia, né? É. E o nosso solo também não é indicado. Da região? O solo de São Paulo. O solo de São Paulo. Não é que não se tenha uvas para se fazer vinho. Existe. Mas a qualidade dela realmente ficou um pouco comprometida. E essa questão da Binnings, em 1927, mais ou menos, quando ela começou o enchimento do reservatório, então, até antes disso, o Bernardo tinha, como disse o Adalberto, uva, tinha pera. Quer dizer, os avós fizeram com as uvas daqui. Eles plantavam, plantavam. Fizeram vinho com as uvas daqui. Isso. E depois teve essa alteração do microclima, em 1929, quando a represa ficou totalmente cheia. Aqui o nosso clima, ele já tinha uma certa umidade devido à Serra do Mar. Mas esse grande espelho d'água alterou completamente. Agora, essa história de ter muito produtor de vinho aqui tem a ver realmente com a colonização. Veio muitos italianos, portugueses e espanhóis para cá. Isso é intimamente ligado. Principalmente os italianos. Aqui nessa região. São Bernardo, Santo André. E trouxeram essa tradição. Tem também portugueses, espanhóis, enfim, mas de maior número. E tem uma disputa sobre que família faz o melhor vinho artesanal aqui? Não, na realidade... Os italianos. Não é assim, deflagrada essa disputa, mas ainda tem um pouquinho. O produtor de vinho artesanal, ele tem uma característica. Não é defeito, é característica. O melhor vinho do mundo é o que ele faz. Então, essa é a característica de um produtor artesanal. E por isso, nós criamos a nossa União dos Vinicultores Artesanais. Que no último dia 17 de julho, a nossa associação fez 13 anos. E eu me recordo muito bem que na primeira reunião, em 1999, nós reunimos 26 produtores na sede do Brasil e Itália, aqui em São Bernardo, no bairro Baita Neves. E ao final do encontro, um produtor, que ele continua com a gente, ele virou e falou para mim, olha, eu achei que fazia um bom vinho, mas descobri que tenho muito o que aprender. Oh, né? Mas eu sempre tenho medo de falar isso, porque, como você falou, o vinho bom é aquele vinho, é o vinho importado, também não é assim, né? O vinho bom é o que você gosta, né? É mesmo? Porque temos aqui no nosso grupo, nós temos várias pessoas que não provam, não gostam de vinho de uvas viníferas, porque tem dois tipos de uva, a americana e a vinífera. Tem gente que não gosta. Ele gosta de vinho de uva americana, aquela tradicional de mesa. Não adianta. Se dá um vinho melhor que for o importado, o Cabernet Sauvignon, o Merlot, ele despreza. Não gosta. Ele quer aquele básico. É aquele que ele gosta. É o vinho de colônia. É o vinho de colônia. Tem que ser assim, né? E tem que ser assim, sem dúvida. A gente já continua a conversar, vamos ver mais um vídeo. Então, daí, aqui, o senhor moe a uva. Moe a uva. Todo o processo de moer a uva. Ela cai aqui embaixo. Certo. Daí, a gente passa pelas bombonas de prástico. Essas bombas, qual o trabalho delas? O trabalho dela é o seguinte, por exemplo, você vai fazer uma lavagem quando chega a uva, passa um álcool para desinfetar. Aí, você, de acordo com as quantidades que você vai pôr aqui, você põe em cada cartola a uva. Aí, você tem o processo que você tira um pouco do líquido da uva, dentro de uma cartola dessa daqui, para você acrescentar o açúcar. Então, nessa fase, já se acrescenta o açúcar? Já se acrescenta a cada cartola. Isso no caso do vinho doce. Quando é vinho seco, então, não tem um acréscimo de açúcar? Tem. Tem também? Tem praticamente, o tinto tem mais ou menos uma base de 9% ou a 10%. E o branco, que é mais suave, mais doce, tem uma base de 15% ou 16%, de acordo com a doçura da uva que vem. Certo. Bom, então, depois da uva moída, elas vêm para esses tonéis aqui. Certo. Aqui, o senhor faz o quê? Uma espécie de limpeza, decantação? Por exemplo, aqui, a gente costuma moer à noite. Pelo seguinte, a gente fazia durante o dia, mas ajuntava muita abelha. Então, analisando pessoas, falam, faz à noite, que à noite não tem abelha. E, de fato, não vem mesmo, porque a gente levava muita mordida de abelha. Aí você põe para cá, todo dia você dá uma mexida. Você afunda o bagaço para baixo, porque o líquido fica embaixo. Na base, 72 horas. Fica aqui. Daqui, você passa pelas bombonas lá. Certo. Então, quer dizer, aqui ele fica 72 horas. 72, 80 horas, um modo assim de dizer, né? Certo. Para ele dar a própria fermentação, né? Então, ele fica praticamente aí três dias, de três a quatro dias, dando essa fermentação. Essa fermentação. Depois dessa fermentação, ele vai para onde? Ele vai pelas bombonas de vidro. Ah, que ficam aqui dentro. Então, vamos dar uma chegadinha até aqui. O senhor Matheus tem um quarto aqui. Depois que a uva sai lá daquele tonel, ela vem para esse local aqui, um quarto fechado. Aqui, esse quarto é fechado por quê? Não pode pegar claridade? Geralmente, a gente, esse processo, quanto menos claridade, menos raio solar pegar, é melhor. Inclusive, eu adotei esse sistema também de pôr essa cobertura nas bombonas para não pegar muito raio solar. Então, aqui, praticamente, nos primeiros dias, você tira das 72 horas, você tem que deixar mais ou menos uma base baixa aqui, porque ele sorta aquele grosso do vinho. E daí, só para a gente entender, vem para cá só o líquido? Só o líquido. Daí o senhor já tirou a casca, daí o líquido, ele vem para cá? Para cá. Depois, praticamente, depois de uns três dias, porque a gente deixa um pouco baixo, a gente vai acrescentando um pouco até chegar na altura. A gente faz esse processo aqui, com a rolha, né? Isso daí serve para quê? Para ir tirando o gás? Ele vai tirar o gás. Quer dizer que ele sorta... O gás, não, o oxigênio, né? É, o oxigênio. Então, ele sorta e não recebe. Então, praticamente, não estraga nada, né? Então, aqui é todo o processo de fermentação. Fermentação. Certo. Aí, depois de praticamente três meses, três meses e meio, a gente faz esse processo de limpeza, que ele cria aquela borra embaixo, que aquela borra vai dar acidez no vinho. Então, a gente tira para ele ficar um vinho, assim, normalmente, bom, né? Adalberto, esse processo aí usado pelo senhor Matheus ainda é muito comum aqui na região? É, esse é o básico para se fazer o vinho, é esse aí. Tem algumas alterações, esse prazo que ele deu de 72 horas, quer dizer, tem algumas outras técnicas que a gente foi incorporando, mas a base de se fazer o vinho é esse aí mesmo. É esse processo. Você pode mudar uma coisinha ou outra, mas o caminho é esse. É, você vai mais técnico, essa quantidade de açúcar, hoje é medida, esse prazo de 72 horas, isso aí, eu tinha até um escrito do nono marcando esses 72 horas, mas é bem tradicional, né? É mesmo? E você vai ter uma medição, hoje tem um aparelhinho, que a gente quer dizer, um artesanal um pouco mais cuidado, né? Então, você deixa um vinho um pouco mais fino, um vinho mais suave mesmo, para degustar. Mas o básico não muda, não, é isso aí, tira a casca, põe na segunda fermentação, espera o prazo, faz essa limpeza, está certinho, está ótimo, é isso aí. Como é o seu processo, é o mesmo? É o mesmo. Até tem uma passagem muito interessante, a nossa união dos vinicultores, normalmente nós trazemos alguém para dar uma palestra, a respeito, ou da fabricação, a respeito da análise química do vinho, para que a pessoa vá tomando conhecimento. Não quer dizer que ele seja obrigado a utilizar, mas que ele vai tomando conhecimento. E uma vez nós trouxemos um senhor chamado Remolo Lovisolo, ele é de São Roque, ele é um italiano da cidade de Aste, ele veio para o Brasil, se não me falha a memória, ele veio implantar o vinho Chateau do Valier para Martini. E nessa palestra ele falou uma coisa muito interessante que eu guardo até hoje. jeito de fazer o vinho é um só, o resto é arte. Se a sua arte é mexer com o guarda-chuva que era do nono, porque aquilo vai fazer o vinho melhor, então é a sua arte. Existe alguma superstição assim para se produzir o vinho artesanal? Eu acabei de pensar nisso. Olha, eu conheci um senhor já falecido, um italiano também, que ele não deixava a mulher entrar onde ele fazia o vinho. Por quê? É, não é isso, não é problema. Segundo ele, se a mulher entrar menstruada, onde tem o ambiente do vinho, o vinho azeda. É mesmo? Isso é muito forte. Não, mas isso é uma... Perfume, não pode ter gente... Mas é uma coisa comprovada mesmo? Não, imagina. É só uma superstição. Superstição. É uma superstição. Eu tenho um porão onde eu faço, é outra, que eu acabei de pensar nisso. Você vai olhar embaixo das bombonas de vidro, todas. Isso aí eu mantenho, porque você faz uma cruzinha de madeira e coloca ali, essa cruz de madeira. O desavisado entra lá e fica assustado. Mas o que é esse monte de cruz aqui? E era justamente nessa... A gente estava fazendo algum outro trabalho, então é vinho. Não, essa disputa que a gente está falando que ainda tem, antigamente, que lá vem me visitar, vai tomar vinho, mas não vai pôr o gordo no meu vinho, não. Ah, pode ser. Então, tinha aquele monte de cruzinha. E eu mantenho isso hoje. Alguns ainda também têm. Mão não faz, não é? Não faz, mas assusta o desavisado. Colocar a música na nossa conversa aqui. Humberto, tudo bem? Tudo bem. Humberto, para começar, a gente tem algum CD lançado? Não tenho. Estou preparando para o ano que vem, né? Conceder com composições do Vinícius de Moraes, com a cantora Lia Cordoni. Que o ano que vem é o centenário do Vinícius. Sim. E também estou com um trabalho com o Regional Descendo a Serra. Estamos gravando já. E se alguém quiser ouvir tua música, a não ser aqui no Memória e Contexto, como é que pode fazer? Pode entrar no site do Clube do Choro. Clube do Choro, usbc.org.br. Está lá. Dá para assistir lá, conhecer um pouco do meu trabalho. E o que você vai tocar para a gente? Eu vou tocar um Choro do Dilermando Reis, chamado Doutor Sabe Tudo. Vamos lá. E o que você vai tocar para a gente? E o que você vai tocar para a gente? E o que você vai tocar para a gente? E o que você vai tocar para a gente?